Gado Nelore vai ser motivo para dia de campo em fazenda especializada na seleção genética da raça. A Fazenda Vitória está pronta para oferecer tecnologias de manejo e o melhor da raça Nelore aos criadores interessados na pecuária de alto desempenho produtivo. Mas essa história não é à toa, ela tem uma explicação bem simples, porém objetiva. Um tripé muito importante para o sucesso no agronegócio. Genética, nutrição e proteção. E aqui eu estou ao lado de dois importantes agentes na vitoriosa história da Fazenda Vitória. Ponta de lança no melhoramento genético do gado Nelore. O pecuarista Leônidas Freire e um parceiro importante, como disse, o empresário Alberico Lins. Há seis anos a fazenda decidiu investir no melhoramento genético da raça Nelore. E aqui nós temos resultados. A experiência é exitosa? Com certeza, Elivaldo. A gente começou há seis anos, como você mesmo disse. Estamos aí hoje com a Fazenda Vitória. E muito feliz, tanto nós, como os nossos parceiros, como os nossos clientes. E isso é fruto de um trabalho, de uma dedicação de toda a equipe minha, de toda a minha família. Primeiramente, a Deus, né? E de toda essa equipe, da minha família, como eu lhe disse, da equipe que cuida, que estamos todos nós aqui hoje nesse dia. Para que aconteça e que a gente chegue a um ponto desse hoje. A gente está aqui hoje sentado, batendo um papo descontraído, tomando um café, conversando e falando sobre Nelore. Porque você sabe, não é fácil, não é simples. É muito difícil, é muito dependioso na nossa região, no nosso estado, pela nossa situação climática. Mas a gente tem feito um trabalho diferenciado. E isso consolida, e isso nos dá essa liberdade de estarmos hoje aqui falando de Nelore. Um café da manhã especial com amigos, tratadores, a equipe de ouro da Fazenda Vitória. Qual a importância da equipe nesse trabalho? Elevaldo, a equipe é tudo. A equipe, veja bem, quando você fala em genética, em raça, é aquilo que eu falo desde o início das nossas conversas. O Nelore você tem 3R, raça, ração e relacionamento. Dentro da Fazenda é a mesma coisa. Uma fazenda é uma família. Então, você tem amanhece o dia, cada um tem suas obrigações, você tem que discutir como fazer, como vai ser feito. Cada um faz sua parte, para que você chegue numa exposição, para que você apresente seus animais, para que o seu cliente, o seu amigo venha até a sua fazenda e leve o animal seu, e depois lhe ligue e diga, olha, o teu touro aqui é um sucesso, os bezerros do teu touro é diferente. O gado da LF, da Nelore Vitória, é diferente. Isso tem uma base. Isso não é só o R da ração, e sim o tratamento, e sim o pessoal de manejo, e sim o pessoal que cuida. Desde o veterinário, os zotequinistas, o tratador, o pessoal de manejo, o pessoal de campo, o pessoal de toda a lida. Aqui é uma família, é um grupo, para que isso venha a acontecer, e que a gente tenha esse resultado para estar apresentando e convidando hoje os amigos. Agora, um dos tripés é a nutrição, você disse muito bem, o R da ração. O milho, a gente percebeu ali, que tem um papel de destaque, e a fazenda já tem investido com um resultado notável na produção de filagem. Com certeza, ele vai da Fazenda Vitória, a gente vem aí numa parceria com o nosso amigo Alberico, isso não é de um ano, é desde o início, nós começamos e começamos junto. Por coincidência, eu conheci o Alberico ali na entrada do Parque de Exposição, lá em Teresina. O Alberico estava no seu caminhão, fazendo uma venda de silagem, eu parei, ele me ofereceu uma talhada de melancia, e aí começou toda essa história. Então, estamos juntos aí já há seis anos também, e fazendo esse trabalho. E daí o Alberico chegou e falou para ele, Leone, por que você não fazer a sua silagem? Então, hoje, eu continuo com a parceria, usando a silagem da Norágua, mas já fazendo a nossa silagem. Estamos no segundo ano de produção, o ano passado nós tivemos uma produção récord, este ano, né? Uma produção récord aí chegando em duas mil toneladas de silagem. Isso em parceria com o Alberico, que tudo é o que eu lhe disse, é relacionamento. Como é que eu faço uma boa silagem? Eu tenho que buscar bons profissionais. Então, temos o Alberico, temos o Dr. Júnior da Inagril, temos o Carlos lá da Caru. Então, toda essa equipe faz com que a gente tenha uma ração diferente, com que a gente tenha uma silagem diferente, um milho diferente. E nesse nosso dia de campo não vai ser diferente. Nós vamos fazer um dia de campo e apresentar a parte agora da alimentação, a parte do milho, que depois nós vamos estar indo lá no campo com o Alberico, ele vai estar falando melhor. Vou falar no empresário Alberico Lins, o dia de campo que vai ser no dia 27, já no próximo final de semana. E o Leôndidas disse tudo. O pecuarista Leôndidas Freire lembrou aqui do parceiro de primeira hora, o empresário Alberico Lins, que trabalha exatamente no oferecimento de uma alternativa para a pecuária através da silagem de milho. A experiência da Vitória pode ser considerada exitosa? Você que trabalha já há algum tempo nessa área de produção de forragem para o gado com base na silagem, a base de milho? Com certeza, Lins, você vê que a cada ano a Fazenda Vitória está renovando. E o muito importante disso aí também é difundir a tecnologia que o Leôndidas está fazendo aqui dentro da fazenda dele para os outros produtores de gado, para fazer também a sua silagem. Uma coisa que o Leôndidas está cada ano investindo e fazendo melhor é o melhoramento da silagem, da alimentação para o rebanho. E com isso a gente está trazendo esse ano duas cultivares da LG, que são cultivares de milho específicos para a silagem, com um grande rendimento, com muita produtividade. E é isso que nós queremos mostrar no dia de campo aqui da Fazenda Vitória. Alberico, a silagem é coisa só para grandes pecuaristas? Não, a silagem é pequeno para o pecuarista também. Inclusive até a gente já vem orientando o pequeno produtor, ele mesmo fazer o microcilo dele. O que é que é o microcilo? É um saco de plástico, aonde ele vai colocar a silagem ali dentro do milho, ele vai passar na forrageira, aquele milho que ele tem lá, que todo ano ele produz, ele vai passar na forrageira, vai armazenar dentro daquele saco ali, fechar, porque o segredo da silagem é a compactação e não deixar ela ter contato com o ar. Se ele fizer isso e guardar isso aí, ele vai ter alimento para dar no período seco, né? Ele vai produzir quando está chovendo, no período da chuva, e vai guardar para fornecer para o gado no período seco. E o milho LG está adaptado ao nosso clima? Com certeza. A LG é uma multinacional francesa, onde ela tem larga experiência de silagem na Europa, que eles produzem muito lá. E com isso ela trouxe para o Brasil essa tecnologia e já produz Mato Grosso, Goiás, agora que está chegando aqui no Piauí. Nós da Norag, como nós sempre fomos uma empresa de vanguarda, estamos trazendo essa tecnologia, primeiro aqui para a Fazenda Vitória, o primeiro local que está sendo plantado, a cimento da LG, está sendo aqui na Fazenda Vitória, que nós vamos ver no dia de campo, dia 27. Por falar em dia de campo, neste café da manhã, a equipe Vitória já está presente e pronta para o convite. Aqui são os tratadores, uma equipe muito forte, afinada, como disse o Leônidas, liderada pelo Franzé, enfim, técnicos, tratadores que no dia a dia são responsáveis diretos pelo êxito da seleção genética da raça Nelore aqui na Fazenda Vitória. E aqui, neste, como disse, café da manhã para lá de especial, o pecuarista Leônidas Freire faz agora um convite especial para uma marca da Fazenda Vitória, que são os eventos. A Fazenda já tem um calendário. E agora, em julho, no próximo final de semana, dia 27, será o dia de campo, o quarto dia de campo que tem feito a diferença na pecuária regional. Leônidas, o que virá no dia de campo da Fazenda Vitória? Elivaldo, como você mesmo disse, estamos aqui preparados, fazendo a Vitória, com toda a família Vitória, tanto a família Vitória, minha família de sangue, como minha família de equipe de trabalho. Dia 27 de julho, estamos aqui aguardando a todos os criadores do Piauí, do Maranhão, do Ceará. Hoje temos grandes parceiros no estado do Ceará. E quem estiver nos assistindo também, pequenos criadores, ou que não seja criador, e que queira ver um pouco sobre milho, sobre silage, pode vir aqui o nosso dia de campo. Estamos de portas abertas, você não paga um centavo. A Fazenda está aqui de porteiras abertas a receber todos a partir das 8 da manhã até as 16 horas da tarde. Vamos passar um dia diferente com todos os amigos aqui, criadores, simpatizantes. E quem gosta desta área, quem gosta do agronegócio, quem gosta de fazenda, quem gosta da lida de campo. Então, eu em nome da minha família, em nome de toda a minha equipe aqui, estamos convidando e de braços abertos esperando vocês aqui dia 27 de julho, a partir das 8 horas da manhã aqui na Fazenda Vitória. Quem pensa em investir na pecuária, é um dia especial? É um dia especial, Elivaldo. Você fez uma pergunta muito importante. Vamos agora falar um pouco do lado comercial. Nós estamos colocando à venda matrizes, vacas novilhas, novilhas prenhas, estamos colocando vacas prenhas, estamos colocando touros à venda. Então, tem um plantel de animais aqui para você chegar e escolher. Além de ser escolhido por nós, como eu costumo falar em todas as minhas conversas, eu só vendo o que eu compro. Então, nós vamos estar vendendo o que nós compramos em qualquer fazenda. Porteiras abertas, vem aqui para você ver. Leônide, como pagar esse animal? Muito fácil. Esse animal é facilitado. Nós temos a venda à vista e temos a venda parcelada direto com a fazenda. Você não precisa se preocupar em cadastro. Ah, mas meu cadastro é via banco. Não, não se preocupe, não. O seu cadastro é direto com a fazenda e nós fazemos o parcelamento direto com você. Você vai estar aqui sendo recebido por toda a minha equipe, pelo doutor Elcio, que não pode estar hoje conosco aqui, mas é a pessoa que lidera a parte da nossa genética. O senhor Manel me mostrou agora há pouco um timaço de fêmeas e machos nelórios. Esses animais estarão para ser expostos, quem sabe até para comercialização? Com certeza. Você vai acompanhar as imagens durante o programa. Você vai ver o que a gente está colocando à venda no dia 27 de julho, no nosso dia de campo. E também vamos aproveitar e já fazer o lançamento, nesse dia da nossa feira agropecuária aqui em Piripiri, a Expo Agro, que já estamos aí com nossa venda esgotada de argola de corrais, lotado, graças a Deus. A Expo Agro é a exposição agropecuária aqui de Piripiri, será em setembro. É uma feira espetacular nas últimas edições, inovadora, inclusive, na região norte do estado. Tudo certo. Também o dia de campo do dia 27 será o marco, a largada para o lançamento da exposição? Com certeza. Vamos estar aqui com toda a equipe, todo o pessoal da nossa associação, com os parceiros, apresentando o que nós vamos estar colocando lá na nossa exposição, tanto animais de pista, animais de campo, a que você venha ver e que você venha participar. Como você mesmo disse, hoje, modéstia à parte, eu creio que seja uma das maiores festas do agronegócio do estado do Piauí, aqui na cidade de Piripiri. Leandiras, aqui nesse café da manhã especial, uma experiência inovadora criada por você, deixo agora o espaço para o convite. O dia de campo, gente, no próximo final de semana, sábado, dia 27, aqui, onde nós estamos na Fazenda Vitória, neste cenário, assim, extraordinário, muito bacana, com muitos animais top da raça Nelore, oportunidades de negócio e, mais que isso, de conhecimento. Desde a silagem, como disse aqui o Alberico Lins, sobre a silagem de milho, a, claro, o melhor da genética da raça Nelore. E aqui a equipe e você, no convite especial para, aqui na Fazenda Vitória, no dia 27, participar do dia de campo. É, Livaldo, como você mesmo disse, hoje nós escolhemos esse dia, hoje, para nós fazermos um convite especial. Esse convite não vai ser feito só por mim, vai ser feito por toda a equipe da Fazenda Vitória, por toda a equipe que toca a Fazenda Vitória, a equipe que anoitece, a equipe que amanhece a equipe. Porque, para mim, é muito fácil, eu venho aqui no final de semana e volto, como você sabe, eu tenho outras atividades comerciais, outros trabalhos, tanto eu, como meus filhos e minha esposa. Mas, no final de semana, a gente está aqui. Agora, essa equipe, que vai lhe convidar, ela está aqui todos os dias, participando, minuto a minuto, do que é a Fazenda Vitória. Venho participar no dia de campo, dia 27, agora. Nós estamos com as porteiras abertas. Eu queria convidar todos que criam a raça Nelore, para aparecer no dia 27, esse nosso grande evento aqui, que é a Raça Nelore, que vai aparecer todos os criadores da raça Nelore, que vão ter muitos animais bonitos aqui para mostrar para todos os criadores que compareceram este dia. O convite já foi feito, eu estou aqui para reforçar, queria convidar todos os criadores, e os admiradores também, da raça Nelore, inclusive todas as raças, que dia 27 estaremos aqui, nos aguardando, todos vocês, para bons negócios. A Fazenda está de portas abertas, todos que sejam apaixonados por a criação Nelore, estejam aqui, está de convite aberto para todos virem, a Fazenda está de posteira aberta para vender para todos, muitas raças, muitos animais bonitos para todos escolherem, vai ser de encher a vista deles aqui, quem vier vai ficar satisfeito, vai só ter inveja quem não puder vir um dia. O Rodrigo Andrade é aluno do curso de Zotecnia, de uma faculdade do estado do Maranhão. Mas ele escolheu o Piauí, a Fazenda Vitória, aqui em Brasileira, para fazer o estágio e conhecer de perto o melhoramento genético da raça Nelore. Uma experiência que está fazendo a diferença na formação do técnico em Zotecnia. Rodrigo, o que está achando aqui dessa passagem na Fazenda Vitória? Bom, seu Elivaldo, é um prazer muito grande estar aqui na Fazenda Vitória. Eu estou aqui através do Dr. Elcio, que ele veio e me fez o convite, falei com ele e tal. E para mim está sendo uma satisfação muito grande, porque eu sou do Maranhão e eu vim para cá no Piauí, nessa região, conhecer um pouco, ver como é o manejo aqui nessa região do Piauí. Uma região que apresenta grande dificuldade e a Fazenda Vitória está aí se sobressaindo. Tem a questão do manejo, que é de qualidade, a questão também da ração e também a questão da sanidade do animal, que é muito importante para o desenvolvimento e também para a apresentação das características dos animais. Então, o dia de campo da próxima semana promete? Promete, com certeza. Já estendo aqui o convite a todos que estiverem assistindo para virem aqui na Fazenda Vitória, prestigiar o seu Leônidas e também a sua criação. Partisivo de Antônio, você é nosso convidado. Pai, monhadeiro, que a noite já vem Pade o teu gado e vai para junto do teu bem De manhã, de manhã